Então gente, trazendo mais e mais aqui do super show do Marlos Vianna ontem em Sergipe, o primeiro da noite, hein? Galera, o Marlos Vianna emocionou quando cantou a música Paulinha e ele fez uma declaração novamente pra Paulinha dele. Então galera, é isso. Se inscreva no canal, comenta, compartilha, deixa aquele like. Se você não é inscrito, ativa o sino. Sempre que tiver um vídeo novo, você é notificado na hora. Beleza galera? Se bora pro vídeo, fui! Se inscreva no canal, comenta, compartilha, deixa aquele like. Se inscreva no canal, comenta, compartilha, deixa aquele like. Não vai acabar sozinho, mas se quiser me amar, me desfile o Sininho. Eu tenho tanto medo de perder Escolha um amor Eu tenho medo Para nos alegrar, nos deixarmos felizes Mas eu estou com o monstro de que um dia Todos nós iremos se encontrar em um novo plano Mas enquanto isso não acontece Ela está lá em cima Nós estamos aqui embaixo Eu fiz um comércio naquele hospital E como eu tivesse voz Enquanto eu tivesse vida Eu cantaria essa música para ela Eu tenho tanto medo Eu tenho circuitos e educados Eu não tenho medo de perder Mas eu estou com o monstro de que você está aqui Eu estou com o monstro de que você está aqui Eu tenho tanto medo Obrigado.